Exausto após 12 horas de atendimento aos clientes, o velho farmacêutico apagou as luzes e já ia fechando as portas da farmácia. Quando uma criança aflita surgiu, ela estava ofegante e dizia, pelo amor de Deus doutor, Vovó está muito doente, está com febre, não para de tossir, o senhor não tem um remédio bom e barato para ela? Num primeiro impulso, aquele farmacêutico pensou em despachar a menina de mãos vazias, alegando que a farmácia já estava fechando. Mas, se compadeceu, alongou os braços para o primeiro remédio que ele viu ali na frente dele. Como já tinha apagado a maioria das luzes, ele nem viu direito o nome do remédio e entregou a criança. E aí, então, a criança perguntou, quanto custa? E aí ele, para se livrar logo da menina, disse, ah, é brinde da casa. A menina agradeceu, saiu correndo. O farmacêutico acendeu as luzes e foi conferir a prateleira. Quase desmaiou de susto. Ele tinha entregado uma medicação completamente errada, que poderia até matar a vovózinha da menina. E ele, profissional veterano, pensou que corria até o risco de ser punido pela justiça. Farmácia fechada, ele saiu correndo pelas ruas. Um detalhe, aquele farmacêutico era ateu, ateu assumido. Mas, naquele momento, ele olhou para o céu estrelado e pediu a proteção divina para que Deus, se Deus existisse, que ele conseguisse encontrar a menina para impedir que ela desse aquele veneno, aquele remédio errado para a sua avó. Súbito aos prantos, ela surgiu na esquina. A menina vinha voltando para a farmácia, chorando, Dizendo, doutor, eu dei um azar, eu tropecei numa pedra e o vidro de remédio que o senhor me deu quebrou. Será que o senhor me consegue um outro para eu salvar a minha vovózinha? Visivelmente emocionado, o farmacêutico abraçou aquela menina desconsolada. Ajoelhou-se em plena calçada, agradecendo o milagre do tombo da criança, Mas, um milagre que salvou uma vida. E ambos retornaram à farmácia, de mãos dadas, dentro da noite, Para substituir o frasco do veneno que já não existia. Já ouviu aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas. Então veja, o homem nem acreditava em Deus, Mas ele tinha uma consciência, né? De responsabilidade, De não desejar o mal ao próximo. E aí quando ele viu a burrada que ele tinha feito, Que ele entregou ali um vidro de uma coisa que podia matar o ser humano, Ele se enganou na hora. E aí ele sai correndo e nesse momento, Ele pensa em Deus. E às vezes, é só assim, né? Tem gente que é só assim. Cabeça dura. Tem gente que não é capaz de encontrar Deus pelo amor. E aí essas pessoas acabam encontrando a Deus pela dor. Aquele homem, no seu desespero, Clamou a Deus, o Deus que ele nem acreditava. Mas na hora que aperta, Aí você recorre. Aí você entende que você não é nada. Que você não é capaz de todas as coisas. Que o seu dinheiro não compra tudo. E que somente Deus É aquele que pode vir em nosso socorro. É aquele que pode vir em nosso auxílio. Faz lembrar um testemunho que eu ouvi semana passada, De um homem, um empresário. Um homem bem sucedido, Mas que, Por ter ficado rico, próspero, Deixou a igreja, Deixou as coisas de Deus, Deixou a Santa Missa. E... Por quê? Porque o dinheiro passou a ser o seu Deus. Comprava tudo que ele precisava. Mas... E aí vem uma doença, Um câncer na família. Uma afiliada. Um câncer, Onde os médicos Desenganaram A jovenzinha. Mas, É naquele momento Que a pessoa é capaz De voltar a dobrar os joelhos, A buscar em Deus, A voltar a rezar, A voltar a ir na igreja, E a pedir Ao Deus do impossível Que realize um milagre. E o milagre, Graças a Deus, Aconteceu. Aquela Mocinha que já estava, assim, Numa situação bem Avançada, né? De um linfoma Rodgues No pulmão E... Numa UTI Tinha pegado uma Uma bactéria Que estava agravando demais O quadro, A situação. E aí, então, A família rezando E aí, de repente, Uma melhora súbita E ela tem alta Em poucos dias. E aí, quando eles fizeram O... O exame, né? O PET scan Pra ver como é que estava O linfoma Simplesmente É... Onde havia os nódulos De linfoma Havia apenas Cicatrizes Cicatrizes Foi cauterizado Sem operação Sem intervenção médica Onde havia cada pontinho De nódulo Ali havia uma cicatriz Os médicos Olharam e falaram É como se ela tivesse sido Operada E tivesse sido Estirpado O linfoma É... Meus irmãos Mas graças a Deus Serviu Porque hoje Ele é um missionário Hoje ele Viaja Anunciando A Deus Testemunhando As maravilhas De Deus Ainda é um empresário Ainda tem, né? Sua profissão Mas dedica a sua vida A Deus Então muitas vezes é assim, né? A pessoa Passa por determinadas situações Mas que ali Ela vai Despertar Pra uma outra doença Que é uma doença espiritual Que ela precisa ser curada E por isso As vezes Deus permite Essa doença física Para que A doença espiritual Seja vencida E seja curada Pensemos nisso Quantas vezes Na nossa vida Também Deus nos prega Essas peças, né? Graças a Deus A menininha caiu O vidro quebrou E aquele médico Então Aquele farmacêutico Pode entregar a ela O remédio certo O remédio certo